Como assim tu ainda não segue a playlist de trap do canal? Link na descrição. Se eu não fosse cabeça igual eu não sei porque eu sou, se pau tinha me matado, irmão, de saber que a minha mãe não tinha dinheiro pra comprar, sei lá, um yakult. Saber que eu não tinha dinheiro pra comprar um refrigerante lá pra casa, que talvez nós não ia ter dinheiro pra pagar a conta do mês, mano. Eu tinha me matado, irmão. Anquilo é um dos grupos de rap que fez mais sucesso na história do rap nacional. E isso pode até parecer exagero quando a gente tem tantos grupos icônicos pra se pensar antes de Anquilo, quando a gente imagina o termo grupo de rap. Mas nessa nova geração, eles foram os maiores, sem dúvida nenhuma. Isso em questão de view, visibilidade e influência também. A Anquilo teve seu auge além em 2017 e nessa época, mano, era impossível tu andar 5 minutos na rua sem ver alguém com a camisa da Anquilo. Era um bagulho tão absurdo que chegou a um ponto que se tornou chato. Mas isso é prova que eles tinham algo, que eles tinham sucesso, que eles tinham um público com eles. Mas como o grupo de rap, que fez mais sucesso nessa nova geração, que tem uma música com 500 milhões de views, se tornou o maior desastre do rap nacional, deixando seus próprios membros completamente f***didos psicologicamente. Anquilo teve um início, mais ou menos ali, no começo de 2016. O grupo foi criado pelo Pablo Martins, DJ Grego e o 2P. A ideia, na verdade, veio do Pablo, que muitos de vocês devem conhecer como dos integrantes principais do coletivo. Os três já se conheciam nessa época e eles estavam ali no corre da música mesmo, trabalhando como qualquer outro artista, pra ganhar o tal reconhecimento que todos buscam. Até que o Pablo deu a ideia de todo mundo se juntar numa casa e morar junto, só pra criar música. E bom, aí nasce Anquilo. Já no começo do grupo, tinha nomes absurdos pra aquela época, onde tava tendo um boom das batalhas de rap. Nomes como Knush, Pelé Mio Flow e até mesmo Xamã, estavam realmente nos holofotes. E lógico, tinham vários outros. Eu diria que desses, o Xamã era o que ficou mais conhecido pelas músicas em si, e não tanto pelas batalhas. Mas isso não importa tanto, na verdade. O que importa mesmo, é como eles estavam em evidência nesse ano, em 2017. Seja pelos sons, boom bap, mais raiz, tipo Reza Sincera ou Dia de Caça. Minha dólar por dólar, nota por cada, eu vejo minha grana se multiplicar, eu gasto com joia, to renoitado e deixo tua mina querendo. Meu bonde me segue no skate, no rap, no reggae, no samba e no rap. Quem olha e já fala na hora, é o bonde com que ele se escara uma cara. Compreendido que tenho, vivido o plano do século, a fé é forte, mas o mal fazendo. Tem neurose, se cruzar a linha se esporte, se pagar de lock, fica em choque. Ou até mesmo sons muito mais pro lado do acústico, como o Deixe Me Ir. Um dia te encontro nessas suas voltas, minha mente é mó confusão. Seja o que Deus quiser, deixe-me ir. Que foi um som que, na verdade, mudou toda a trajetória da 1kg. Esse som moldou o que eles seriam, muito pelo sucesso e tão estrondoso que ele tomou. Até porque, quem acompanhou o rap nacional nessa época aqui, sabe como aquilo foi absurdo em relação à proporção. Em todo lugar, tocava música da 1kg. Em todo lugar, vendia uma camisa da 1kg. E em todo lugar, tinha um fã da 1kg. Virou realmente a maior coisa em relação a views que a gente tinha no rap naquele período. E é muito importante enfatizar isso aqui, porque a gente tá falando de algo nesse nível, que simplesmente evaporou, se autodestruiu na realidade. E a gente pode apontar alguns pontos aqui pra esse fim da 1kg. Tanto a não inovação nas músicas seguiam a mesma fórmula do sucesso anterior, sempre tentando alcançar um número parecido. E é bizarro pra mim, pelo menos. Ver como tinham nomes fodas dentro da 1kg. Porém, que não eram vistos de maneira solo. Eram sempre em grupo. E tudo bem, sim, eles eram um grupo. Mas dar espaço pro artista, trabalhar da forma que ele realmente quer, poderia até mesmo trazer novas sonoridades pro grupo. E com certeza traria. Porque enquanto a Pineapple fazia projetos como poesia acústica, e ainda tinha essa diferença, eles eram uma gravadora, e não um grupo musical. Mas ok, a 1kg ficava fechada somente nisso. Tudo muda também, quando os membros do grupo percebem que, bom, nas palavras deles, estavam sendo roubados e enganados. Na virada de 2016 pra 2017, foi um período que as pessoas estavam começando a usar o Spotify, mais comumente. E os artistas estavam começando a entender que aquilo era outra forma de renda. Não só o Spotify, como qualquer outro serviço de streaming. E não é muito estranho que você tem um grupo. Você é dono de um. E sabe que os integrantes não estão familiarizados com aquilo. E não diz pra eles. Ei, você recebe disso, disso e disso. Você tem direitos. Me machucou, me magoou, me traumatizou, me doeu, irmão. Eu preciso falar isso alguma vez, tá ligado, mano? E tipo assim, e aí, mano? As pessoas que lucram com o meu sofrimento, elas estão de boa lá, pô. Deve estar tomando a cerveja, comendo churrasco. Tranquilo. E eu, mano? E eu? Tem que pagar tratamento psicológico. Inclusive, o filho é da puta. Dá um quilo lá que me roubou, igual um filho é da puta. Que pegou meu dinheiro, que zoou, que comeu puta, que comprou roupa, que usou droga. E eu tô aqui pagando meu tratamento psicológico por causa de um filho é da puta. Que me roubou, irmão. Por causa de um desgraçado. Um pilantra. Que me roubou. Sua tão absurdo hoje em dia. Porque a gente já conhece bem tudo isso aqui. A gente já sabe que absolutamente qualquer plataforma dá pra ganhar dinheiro. A gente vê o Cris MC falando abertamente sobre isso. Depois de muito tempo. E não só ele. Basicamente, todos os membros atribuem esse fim da um quilo a exatamente isso. Ao criador que, na visão deles, roubou todo mundo. Tanto o xamã que, algumas vezes, fez vários ataques ao criador da um quilo, o Pablo Martins. Como nesses sons aqui. A galera não tinha muito uma noção profissional do que era gerir os números, as plataformas digitais, como direcionar, fazer o share direto pra galera. Então rolou muitas divergências nos pagamentos. Então, meu problema não foi de briga com nenhum dos integrantes, tá ligado? Então meu problema era com a galera que administrava, tá ligado? Que pegou a gente, os MCs, dá um microfone pra eles, dá um palco, bota uma galera aqui. Agora, deposita aqui nessa conta aqui. Tá. Entendeu? Caralho, é foda. Todos os MCs merecem respeito, dá um quilo naquela época, mas toda a galera que geria, né? O dono, o dono da coisa, não quero nem falar o nome dessa pessoa, que é responsável por brincar com sonhos de pessoas. Não se brinca com sonhos das pessoas, se brinca com objetos, tá ligado? Brinquedo, com pessoas não, nem com sonhos. Isso é uma parada que é bem... Sabe o que é mais louco na realidade? Que isso possa ter acontecido com um grupo tão gigante. E eu não tô falando de tipo, ah, os caras não tinham nem noção do que poderiam ganhar. Pô, não é sobre isso. O foco é no outro lado. É nas pessoas que pegam o sonho de outra pessoa e se aproveitam daquilo, e passam a perna nessas pessoas. E o pior mesmo, é que tá cheio de casos assim por aí. Gente que pega artistas, joga um contrato na mão deles. Muitas vezes, é um jovem cheio de sonho, que não enxerga com clareza, e assim, na primeira coisa que ele vê. Quantas vezes a gente já falou sobre isso? Sobre algum caso parecido que rolou aqui no Brasil. O próprio Akarasta é um exemplo disso. Mas quando tu olha pra um quilo de 2017, e percebe os nomes que tinham ali, o tanto de potencial, aquilo poderia ter se tornado algo muito maior. Poderia tá gigante, ainda hoje, se alguém não tivesse f***dido com aquilo tudo. Com a carreira de todo mundo que tava ali. E isso, por dinheiro? Bizarro, mano. Sorte que muitos artistas, que tavam ali dentro, se deram muito bem na música. O Crazy MC, tá com sua carreira bem consolidada. E o Xamã, bom, eu nem preciso falar. Simplesmente um dos artistas com mais ouvintes mensais, no Spotify atualmente. Então, diante desses fatos, do tamanho que a unquilo tinha, do que ela poderia ter sido, a unquilo é sem dúvida, o maior desastre do rap nacional. Fala aí, meu nome é Vitruviano, e esse foi mais um vídeo do meu canal. Seu like e sua inscrição me ajuda muito. E comenta alguma coisa pra me ajudar no algoritmo. Se quiser que tua música seja divulgada aqui no canal, é só me contactar. Tanto no e-mail, quanto no Instagram. Tá tudo aí na descrição. E se quiser me ajudar a manter o canal e a fazer mais vídeos, clica no link que tá fixado aí nos comentários. Comenta lá pro cara que veio por mim, tu vai tá me ajudando bastante. É isso, muito obrigado por me ouvir até aqui. E até a próxima. É só desabafo, cresci pra vida e hoje eu sou versátil, vários aí se perdendo no narco, tu cheio de chance, só coçando o saco, casnou mandou beat que nem seu amasso, igual Bruno Henrique em dia de clássico, não é sobre gol, é sobre gulaço, que vencer na vida não é fazer o básico. Trilhando o meu caminho, em busca do cifrão.